INDEPENDÊNCIA! 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 Encontrar os três de guarda do sistema Estão querendo, você encontra Quando o inferno toca, recolher Os vagas aço, negar em você Você espera mais o valor acertado Quem sabe se vai bater, você puder chegar Já não vai mais me encontrar Os cães de guarda do sistema Estão querendo, você encontra A fiatra, quando o inferno toca, recolher Foda-se, negar em você Você espera mais o valor Quando o inferno toca, recolher Os vagas aço, negar em você Você espera mais o valor acertado Se for por si de morena Desculpe a nossa falha 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 Eu vou depositar Desculpe a nossa falha Desculpe a nossa falha Amém? Não sei o que quero, mas não quero nem saber Tito, 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 tito Não sei o que quero, mas não quero nem saber Tito, 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 tito Você que é católico, tome cuidado a entrar numa igrejinha Muito cuidado se o padre melancólico Muito respeito lhe pedir uma cervejinha Todo respeito comigo, igreja comercial Igreja comercial Você que é católico, tome cuidado a entrar numa igrejinha Muito cuidado se o padre melancólico Muito respeito lhe pedir uma cervejinha Todo respeito, igreja comercial Igreja comercial Você paga pra casar, pra rezar, pra crista Como dá pra morrer? Você paga pra casar, pra rezar, pra crista Como dá pra morrer? Você que é peato, não se ativar Vem na mesa do bato Deus te perdoe, se você não tentar Rato, desfrutar, vai ter dinheiro no bolso Vem na morrer, igreja comercial Igreja comercial Você paga pra casar, pra rezar, pra crista Como dá pra morrer? Você paga pra casar, pra rezar, pra crista Como dá pra morrer? Igreja comercial Igreja comercial Igreja comercial Igreja comercial Igreja comercial Igreja comercial Essa música chama Não Igreja comercial 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu sistema de vida O meu sistema de morte Não sei qual é o povo que sobe Mas sei qual é o povo que não cresce Nossas mentes estão sempre cruzadas Nossas mãos estão sempre atadas O que vamos fazer para acabar com esse sistema? O que vamos fazer para acabar com esse dinheiro? Nas escolas aprendemos tudo que é errado na TV A gente vê tudo que é safado Brasil foi feito por gente Brasil, quem te vê, quem te viu Brasil é um sistema de vida Brasil é um sistema de morte Brasil é um dependente da América do Norte Brasil é um dependente da América do Norte Brasil, Brasil é um sistema de mình Brasil é um É o fogo que sobe, mas é qual é o fogo que oferta Nossas mentes não tem cruzadas, Nossas mãos não tem criadas E que vamos fazer para acabar com esse sistema É o que vamos fazer para acabar com o fim Na sala nós aprendemos, tudo que é errado na TV a gente vê Tudo que era fato, Brasil, foi feito por gente Brasil,beu sistema de vida Brasil,beu sistema de 인igão Brasil,dependente da América do Spirit Brasil,dependente da América do someone Brasil,brasil,brasil,brasil,brasil,brasil,brasil,brasil Brasil, choice,brasil,brasil,brasil,brasil,brasil Gracias vem dessa mer** Gracias vem dessa mer** Parado aí, mão pra cabeça aí Atos das cidades, dizem que mais tem a ordem Luto com seus miseráveis, já que sempre em suas leis Atos das cidades Poder em suas mãos, invadem todas as favelas Mandam gente pra prisão Atos das cidades Todos com poder, sempre deixam escapar Já é tanto que bate o fumo, sobra o meu dente e sustenta Outros dos cidades Sua paz é nossa terra, que não vai mais se salvar O homem é sua terra, que tudo isso tem o ar E suas próprias legras, tem o poder em suas mãos Invadem todas as favelas, mandam gente pra prisão Música 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 Presente e cobrando dele todo mundo sem dó Nada é como parece Não se deixe enganar Pode ser que você seja O mar não vá rodar Você não gosta dele, eles pintam em você Esse jogo pode aparentar onde já é só reinar Até o próprio alimento ele esteja de comer Eu compro a roupa bonita e pra você se levantar Nada é como parece Não se deixe enganar Pode ser que você seja O mar não vá rodar Aê, quer ver de você aí Nada vale te brilhar Nessa guerra todial Muitos perdem, muitos morrem O poder vai te matar Nada é como parece Não se deixe enganar Pode ser que você seja O mar não vá rodar Nada é como parece FlThunk Matheus É como parece台灣 O mar não vá rodar Ele não vai levar Para devagar Escapitado, lobotomia, forma de cura Lobotomia Tratado como sub-animais, internos, não tem auto-denseza Para deter a violência a quem estão submetidos Os manicômios não passam de depósito de juvivo Lobotomia Tratado como sub-animais, internos, não tem auto-denseza Para deter a violência a quem estão submetidos Os manicômios não passam de depósito de juvivo Ae! Valeu Damachote, valeu Independência ou Morte, valeu todo mundo, valeu... Muta vomitada! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?